O que é que vocês vão tomar para lá, Fabrício, do Mata Gales? Então, eu quero falar do Mata Gales e também das outras áreas, como a de Paranaguá. E também lá, 60% de Paranaguá e regular. Então, sobre a diplomacia, eu sofri um dia. A continuidade de cursos para isso. Que eu falei, eu vou fazer o Mata Gales e o Mata Gales. Os recursos, eu vou incluir para isso. O Mata Gales e o Mata Gales... A padela do Mata Gales e o Regimento, como nós falamos, tem alguns cursos que ainda estão sendo levantados para se colocar as estimativas que estão planilhando. Então, o objetivo é perceber também as demandas que forem apresentadas e aí se atualizar e ter alguns investidores também em alaboração estimativa de valores. Então, hoje, em relação a uma prévia que a gente vai colocar no orçamento, é isso? Sim, no orçamento do investimento, sim. Ah, ok. E ele encorna as ações, né? E tem agora essa previsão das fazendas estimativas desse investimento. E os recursos devem ser interesses. Na verdade, as regras são primárias em que já foi. Porque, para o lado do Estado, é que a gente tem que cuidar muito, porque tem muita gente aqui. Isso. Como foi o nosso objetivo, né? Que nós já mencionamos, como o plano. O que o plano pode fazer para uma regularização? Claro. É prever essas áreas de gentes. Então, isso, né? Todas as reuniões que nós vivemos, está consolidada, está eliminada para ser aprovado no posicionamento do plano diretor. Sim. Muito obrigado, porque se vira ao secretário do Brasil, né? Obrigado.